Seja pra mulher que quer engravidar naturalmente, seja pra mulher que vai passar por uma fertilização in vitro, existem condutas que facilitam a gravidez e que perpetuam essa gravidez pra que o bebê nasça a termo, ou seja, no tempo correto, ali por volta de 40 semanas gestacionais, vivo e, claro, saudável. Então, a primeira coisa é a mulher observar o seu estilo de vida. Parar de fumar, parar de consumir álcool, adotar uma dieta anti-inflamatória, praticar atividade física, dormir bem, gerenciar o estresse, todas são questões que facilitam a gravidez. Estudos mostram que mulheres que são fisicamente ativas, que praticam um exercício e que comem melhor, elas conseguem engravidar naturalmente com muito mais facilidade. O açúcar, por exemplo, o consumo excessivo de doces, o consumo excessivo de alimentos industrializados, está relacionado com uma menor produção de óvulos nas mulheres e também de espermatozoides nos homens. Outra questão que tem aparecido nas pesquisas é a relação entre a microbiota intestinal e a fertilidade. Quando o intestino da mulher não funciona, quando ele vive inflamado, a mulher engravida menos. Então, consumir frutas, verduras, leites fermentados, kefir, grãos integrais, sementes, chás e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, de açúcares, de álcool, vai contribuir para uma microbiota melhor. Se necessário, tratar a desbiose intestinal, a mulher deve marcar uma consulta com um nutricionista funcional. Pode ser necessário o uso de suplementos como glutamina, como probióticos, como fibras prebióticas. Então, esse acompanhamento é muito importante antes da gravidez, no mínimo 3 meses antes, para garantir óvulos saudáveis. Outra questão que a mulher precisa observar é a tireoide. Então, antes de engravidar, fazer um check-up médico, porque TSH alto e anticorpos anti-TPO, também altos, positivos, vão diminuir as chances de gravidez. E existem várias questões que atrapalham o funcionamento da tireoide, como o contato com alimentos alergênicos, uma dieta muito rica em açúcar, em glúten, uma dieta deficiente em ferro, em zinco, em selênio, em iodo. Tudo isso pode atrapalhar a tireoide, assim como o estresse excessivo. E muitas mulheres pensam que não têm alergias, mas o que acontece com muitas que não conseguem engravidar é que são, sim, muito alérgicas, porém não percebem. Ou seja, porque são assintomáticas ou porque elas têm aqueles sintomas durante a vida toda, que pode ser dor de cabeça, pode ser problema de pele, pode ser sinurzite, pode ser rinite, pode ser dificuldade de digestão, pode ser anemia. E aí não trata e com isso a inflamação aumenta e a fertilidade cai. Hoje nós temos exames nutrigenéticos que nos ajudam a entender um pouquinho mais como é que a mulher lida com alimentos e com compostos dos alimentos. Então leite, lactose, trigo, glúten, castanhas, estaminas. E isso facilita, então, a individualização da dieta para que a mulher possa engravidar e possa chegar ao fim da gestação com seu bebezinho saudável no colo.